Já sabemos que a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Se a medida deste ângulo for A, a medida deste ângulo for B e a medida deste ângulo for C, sabemos que A mais B mais C é igual a 180 graus. E o que acontece quando temos polígonos com mais de três lados? Vamos tentar um caso em que temos quatro lados, um quadrilátero. Vou desenhar aqui um bem irregular para mostrar que o que vamos fazer aplica-se a qualquer quadrilátero e não apenas aos que têm ângulos retos e retas paralelas e tudo mais. Na verdade, estes lados parecem-se demasiado paralelos. Vou desenhá-los outra vez. Quando temos um quadrilátero, um polígono de quatro lados, a melhor forma de pensar nele é esta. As medidas dos ângulos internos de um triângulo prefazem um total de 180. Portanto, talvez possamos dividir isto em dois triângulos. A partir deste ponto aqui, se desenharmos um segmento de reta assim, então, se a medida deste ângulo for A, a medida deste ângulo for B e a medida deste ângulo for C, sabemos que A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, se chamarmos aqui de X este Y e aquele de Z, estas são as medidas destes ângulos. Sabemos que X mais Y mais Z também são 180 graus. Então, se quisermos o total da soma das amplitudes de todos os ângulos internos do quadrilátero, será B mais Z, que são dois ângulos internos deste polígono, mais este ângulo, que vai ser A mais X a este ângulo, aqui do quadrilátero, mais este ângulo, que vai ser C mais Y. Sabemos que A mais B mais C são 180 graus. E sabemos que Z mais X mais Y também são 180 graus. Ficamos, então, com 180 graus mais 180 graus, que é igual a 360 graus. Acho que já estão a perceber. Só temos de descobrir em quantos triângulos podemos dividir o nosso polígono. Depois, multiplicamos isso por 180 graus, tendo em conta que cada um destes triângulos terá 180 graus. Vamos fazer só mais um exemplo e tentar perceber quantos triângulos podem caber aqui dentro. Vou desenhar um pentágono irregular. Um, dois, três, quatro, cinco. Parece um pouco como uma casa de lado. Mais uma vez, podemos desenhar os nossos triângulos dentro deste pentágono. Este será um triângulo. Aqui teremos outro triângulo. Consigo desenhar três triângulos que não se cruzam e que cobrem perfeitamente este pentágono. Este é um triângulo, este outro e este outro. Sabemos que cada um destes tem 180 graus, se somarmos os seus ângulos. Também sabemos que a soma destes ângulos internos é igual à soma dos ângulos internos do polígono visto como um todo. Reparem, este ângulo interno é claramente um dos ângulos do polígono. Este também. Quando fizermos a soma deste e deste, ficamos com todo um ângulo interno do polígono. Quando fazemos a soma deste mais este mais aquele, ficamos com este ângulo interno. E quando somamos este com este com este, obtemos outro ângulo interior do polígono. Então, se somarmos todos os ângulos internos deste polígono, neste caso temos um, dois, três triângulos. Três vezes 180 graus é igual a quê? Trezentos mais 240 é igual a 540 graus. Generalizando. No primeiro caso, usámos dois lados para fazer um triângulo e depois mais dois para o outro. No segundo caso, quatro dos lados foram usados para fazer dois triângulos e o quinto lado criou um terceiro triângulo aqui. Um, dois e depois três e quatro. Então, cinco lados dá-nos três triângulos. E parece-me que de cada vez que temos mais um lado, podemos fazer outro triângulo. Vamos experimentar com o hexágono. Vamos experimentar para ver quantos triângulos conseguimos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis lados. Posso conseguir um triângulo com estes dois lados. Um, dois lados do hexágono. Consigo outro triângulo com estes dois lados do hexágono. E parece-me que consigo ainda outro com cada um dos lados restantes. Então, consigo este e depois este outro aqui. Portanto, em geral, parece-me que... Vamos partir do princípio que tenho S lados. Um polígono com S lados. Já vimos o caso de quatro lados. Cinco e seis lados. Então, podemos partir do princípio de que S é maior do que quatro lados. Tenho um polígono de S lados. E gostava de descobrir quantos triângulos não sobrepostos podemos construir para cobrir o polígono na perfeição. Quantos triângulos cabem dentro dele. Depois tenho de multiplicar o número de triângulos por 180 graus de modo a descobrir qual a soma das amplitudes dos ângulos internos deste polígono. Vamos descobrir o número de triângulos em função do número de lados. Mais uma vez, quatro dos lados vão ser utilizados para construir dois triângulos. Temos dois lados aqui. Temos outros dois aqui. Podemos desenhar um triângulo para já não falar sobre o que acontece aos outros lados do polígono. Podemos imaginar-nos depois a juntar pedaços de papel de construção. Podem existir aqui outros lados, mas não me vou preocupar com eles agora. Então, com estes dois lados posso desenhar um triângulo assim. Com estes dois lados posso desenhar outro triângulo aqui. Estes quatro lados foram usados para dois triângulos. Depois, independentemente de quantos lados sobrarem, posso ter aqui a confusão que quiser. Vou desenhar isto um pouco melhor. Então, posso ter aqui toda a confusão que quiser. Parece que com cada aumento de um lado posso construir mais um triângulo. Então, um triângulo aqui, um triângulo deste lado, um triângulo deste lado e outro daquele lado. E ainda mais um deste lado. Por exemplo, esta figura que desenhei é muito irregular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É um decácono. Neste decácono, quatro dos lados são usados para dois triângulos. Depois, com os outros seis lados, podemos construir um triângulo a partir de cada um. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver se estou a contar bem os lados. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contei bem ou algo me está a escapar? Estou a ver. Tenho de desenhar aqui outro segmento de reta. Estes são dois lados diferentes. Consigo criar outro triângulo a partir deste lado aqui. Já está. Agora temos estes dois triângulos onde usámos quatro lados. Depois, com os outros seis lados que sobram, consigo um triângulo por cada lado. Mais seis triângulos. Ficam um total de oito triângulos. Então, podemos pensar nisto de uma forma mais geral. Os primeiros quatro lados vão ser dois triângulos. Vou escrever isso. O nosso número de triângulos vai ser igual a dois. Já usei quatro lados. Com os lados que sobram, consigo um triângulo de cada. Os lados restantes serão S menos quatro. O número de triângulos vai ser dois mais S menos quatro. Isto é S menos dois. Então, se temos um polígono de S lados, podemos ter S menos dois triângulos. Isto cobra perfeitamente o polígono sem que os triângulos se suproponham. Isso diz-nos que se tivermos um polígono de S lados, temos S menos dois triângulos. E a soma das amplitudes dos ângulos internos vai ser S menos dois vezes 180 graus. O que dá um resultado bem giro. E se nos dissessem, por exemplo, que tinha um polígono de 102 lados? Bem, nesse caso, S é igual a 102 lados. Podíamos dizer que o número de triângulos iria ser 102 menos dois. Portanto, íamos ter um polígono com 100 vezes 180 graus, que é igual a 180 com mais dois zeros. Isto dá 18.000 graus na soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono com 102 lados. Fantástico! 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 Abertura